A minha cave é, para já, um potencial refúgio no caso de acontecer um apocalipse nuclear e é um sítio onde eu me sinto bem rodeado desta tralha toda e desta espécie de desarrumação ligeiramente arrumada. Funciona? Funciona, funciona. É uma máquina dos Sopranos. O Marco só tem aqui bugigangas, pá. Sabem aqueles programas das pessoas que colecionam tudo e não deitam nada fora? Parece um Marco. É pá, assim, são coisas que são, no fundo, pedaços de história, pá. É quase que qualquer uma destas coisas tem muito para se dizer sobre, pá. Tipo, há algumas figuras retro de filmes clássicos. Tem ali um Yoda animatrónico que é incrível porque é quase tecnologia de cinema. Ele ganha vida e tem sensores e... Mas, no fundo, eu estou aqui como que mergulhado na história da cultura popular do século XX e XXI. E isto, no fundo, inspira-me a criar. A minha série, 1986, foi muito criada aqui neste espaço, nesta imersão de referências. Espetacular. Eu gosto muito do Marco e, sobretudo, o Marco é um excelente contador de histórias para adormecer. Ô Marco, e tens aqui alguma coisa que seja portuguesa? Eu, por acaso, tenho uma coisa que é portuguesa, que foi uma série de figuras que o pessoal da Maia e Borges, que fazem figuras de PVC desde os anos 80, pá, faziam os trunfos e tudo, fizeram no tempo da caderneta de cromos. Sim, Sr. Marco, lá é tudo muito bonito, mas há aqui uma coisa que me preocupa, Sr. Marco. Ah! Peço desculpa, não estava habituado já. 1986, isto é da tua série. É. Mas é o quê? Bem, isto é um boletim de voto usado nas sequências da série do dia das eleições e o elenco simpaticamente autografou-me este boletim de voto e deram-me nos meus anos. Tu lembras-se o que é que estavas a fazer em 86? Ah, é pá, tinha 15 anos, portanto não estava a fazer grande coisa. Como é que foi a experiência de fazeres esta série? É pá, eu acho que na verdade foi uma experiência tão boa que, depois de a fazer, eu comecei a pensar, é pá, eu fazia disto vida. Se houvesse possibilidade disto, eu não me importava. Quer especializar-te numa série só de 1986? Por exemplo, é pá, deu-me o mesmo gosto escrever isto. Bom, não sou um pai fixe. Pois é. Mais que o Soares. O Marco não sabe, mas eu venho muitas vezes à noite aqui, entro na cave do Marco só de cuecas e esfrego-me em tudo o quanto são bonecos dele. E depois volto a pôr tudo no sítio. Sim, Sra. Marco, aqui uma bela cidade do Lego. Sim. Está giro este castelo. Está imenso tempo a construir. Ah, ele tem aqui muita coisa boa para construir, mas sobretudo muita coisa boa para destruir. Sem nenhum. Mas sabes que o Lego não é português, Marco. Mas tem que parar portugueses a trabalhar na Lego, muitos. Ainda por cima, a maior parte das coisas que ele tem aqui são estrangeiras. Não pode ser, Marco. Tu não podes ter isto em casa, Marco. Onde? Em que sítio? Num país que fica... Que fica... Eles trabalham na Dinamarca. Dinamarca! Não pode ser, quem pode ser? Um... Não pode ser. Aini. Aini! Aaaaaaah!